Porque até pra dormir tem ciência, e eu garanto que você vai dormir muito melhor e acordar muito mais descansado, sem dor no pescoço e nem em nenhum outro lugar, se você seguir direitinho os segredos que eu vou te contar aqui. A posição certa pra dormir é deitado de lado, porque assim a sua coluna vai ficar bem alinhadinha, tanto no pescoço até no final do bumbum. Mas pra essa posição dar certo, você precisa de dois travesseiros, um pra apoiar a sua cabeça e outro pra colocar entre as pernas, porque assim sim, sua coluna vai ficar direitinha. E se você precisa deitar de barriga pra cima, tudo bem, você só precisa de um travesseiro bem fininho pra apoiar a cabeça e um outro mais alto pra colocar por baixo dos joelhos, e assim a sua coluna fica direitinho e você acorda descansado. A parte chata dessa posição é que você tem muito mais possibilidade de roncar, e aí você acaba acordando mais vezes e também é chato pra quem tá do seu lado. Mas você nunca, nunca, nunca deve dormir de bruxos, porque assim, obrigatoriamente, você vai ter que virar a cabeça de lado pra conseguir respirar, e isso pode prejudicar muito a sua coluna cervical, e você acaba tendo dores desnecessárias. E deitar sobre o lado esquerdo do corpo é muito melhor, porque facilita a sua digestão e você tem menos chances de refluxo. Ah, mas se você tem os pés, as pernas ou os joelhos inchados por algum motivo, você pode deitar de barriga pra cima e colocar uma almofada mais alta sobre os seus pés, porque assim, essa posição facilita o retorno venoso e desinche e você acorda mais leve. E se você estiver grávida, tudo bem. Você vai deitar de lado sobre o lado esquerdo na mesma, mas pode usar ainda mais travesseiros pra se sentir mais confortável. Dá até pra usar um por baixo da barriga, pra você encontrar uma posição mais agradável. E se você gosta de dormir de lado, mas tem o hábito de colocar o braço pra apoiar a cabeça, essa posição não é legal, porque pode machucar o seu ombro. O que você pode tentar fazer e se adaptar é colocar só a mão por baixo. Essa posição não tem problema nenhum, você vai dormir bem. E se você se esforça tanto pra dormir na posição certa, mas toda vez que acorda, tá todo torto na cama, não tem problema, não se desespera. É só toda vez que você acordar, voltar pra posição certa. O colchão ideal e o travesseiro ideal não podem ser nem muito mole, nem muito duro, porque isso também prejudica a sua noite de sono. Dormir no chão ou numa camada de espuma dessa espessura não cabe na cabeça de ninguém. Isso não é legal. E você vai acordar cheio de dores. Compra um colchão e um travesseiro bem legal, porque assim você salva o seu dia e o seu humor. E olha, quando você for comprar um colchão novo, não compra pela internet. Você precisa testar se o colchão realmente é bom pra você, pra sua estrutura física. Então você vai até a loja e vai deitar e fica lá pelo menos uns 5 minutinhos. E observa se ele apoia bem a sua cabeça, o ombro, se você sente os ossinhos assim do quadril, dos joelhos até. Não é muito bom o sinal. Tem que ser nem muito mole, nem muito duro, mas tem que acomodar bem o seu corpo. Por isso é muito individual. Não compra pela internet, não compre gato por lebre, nem compre só por achar que o toque é bonito, ou por sentar em cima dele. Você precisa mesmo deitar. O travesseiro ideal também não pode ser nem muito mole, nem muito duro. O ideal é que ele tenha uma altura que vá desde o teu ombro até a sua cabeça. E isso varia de pessoa pra pessoa. Por isso algumas pessoas precisam de uma almofada mais alta, outras precisam de um travesseiro mais baixo. O ideal é você pedir pra outra pessoa observar como você está apoiado de lado. Se ela falar, ok, a sua cabeça tá alinhada com o resto do corpo, esse é legal. Se a sua cabeça estiver meio assim e você tá deitado desse lado, tá muito alto. Então, se o seu pescoço estiver assim, também não é legal. Mas colchão e travesseiro não duram pra sempre. Eles precisam ser trocados. Em média, a cada 3 ou 4 anos, é bom trocar o seu travesseiro. Porque eles acumulam ácaros que podem até prejudicar a sua respiração. Principalmente se você tem tendência a ter alergias. O colchão há uma média de 10 a 15 anos. Mas isso também é muito individual. Você pode trocar ele antes ou depois. Depende, se ele tiver a marca do seu corpo. Mesmo quando você levanta, é sinal de que é preciso trocar. E depois de dormir lindo e maravilhosamente, você não vai estragar tudo na hora de levantar. Então, também tem ciência na hora de levantar. Você vai colocar as suas pernas do lado de fora da cama. Apoiar o peso do corpo no cotovelo. E empurrar o seu corpo com o braço. Agora sim, você pode levantar e ter um dia mega feliz. E até a próxima! E aí E aí E aí Tchau.